Música Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lohan Castro Um canal pra você e sua família assistir comentando sobre séries e filmes Hoje eu vou falar sobre Team Georgia, é uma série que eu já queria falar desde 2021 Que eu não consegui trazer um vídeo aqui da primeira temporada Só assisti como telespectador, mas sou fã da série e vou vir aqui falar sobre a segunda temporada Que lançou esse ano no dia 5 de janeiro Eu assisti tudo no dia 5 de janeiro Então eu não vou lembrar de tantas coisas assim Mas eu escrevi várias coisas no caderno pra poder lembrar Tem algumas teorias também sobre o final dessa temporada Tenho e vem comigo Se você ainda não assistiu a segunda temporada e a primeira, vai assistir na Netflix e depois volta aqui pro meu vídeo Porque vai ter muito spoiler, já vou logo avisando Eu espero que vocês gostem desse vídeo Compartilhe o vídeo com quem gosta desse tipo de série teen, né, adolescente Esse tipo de série de drama, tal e tal, enfim E deixem seu like se você gostou do meu vídeo, isso me ajuda pra caramba, vocês sabem disso E deixem sua moral de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação E ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal, né Bom, não se preocupem porque eu vou dar um breve resumo sobre a primeira temporada Pra depois falar da segunda Na primeira temporada a gente vê a Georgia se mudando para a cidade de Rosberg Com seus dois filhos Austin e Jeannie E a Georgia tem vários segredos do passado dela relacionados aos ex-maridos dela E todos esses segredos da Georgia correm risco de serem expostos na primeira temporada Principalmente na segunda Porque tem um investigador investigando a morte de um dos dois ex-maridos dela Que morreu pela mão dela O investigador se chama Gabriel Ele se infiltrou lá com um dos amigos ali do Paul Prefeito da cidade, tal e tal Enfim, descobriu tudo Descobriu que a Georgia matou esse cara e matou não só como ele, outros também E aí, tipo assim, ele foi lá, contou tudo pra Jeannie A Jeannie ficou desesperada, não sabia o que fazer Com muito medo da mãe Pegou e fugiu de moto com seu irmão Austin Para a casa do seu pai que a gente vê na segunda temporada Bom, agora falando sobre a segunda temporada Eu achei que o Zion, o pai da Jeannie Tava muito mais presente nessa temporada Do que na temporada anterior A gente vê ali o Zion ajudando a sua filha Jeannie Nessa crise de pânico que ela teve, né E começa a sugerir pra ela fazer terapia Né, e aí ela vai Mesmo não se sentindo muito confortável com isso Ela vai porque ela quer se tratar Porque quando a gente quer mudar As coisas vão acontecendo, entende? Então a gente vê não só como a Jeannie fazendo terapia Mas também como a Georgia Que acabou indo lá ver como era essa aula de terapia da Jeannie E acabou participando, sabe? Então a gente vê que a Jeannie e a Georgia Não estavam se entendendo muito bem nessa temporada Né, como relação entre mãe e filha Era muito difícil dela se entender uma a outra Não respeitava um pouco o espaço uma da outra, tal e tal Enfim, tinha toda aquela história, todo aquele assunto Nessa temporada a gente vê a Georgia retirando aquela máscara de proteção Que ela criou depois de tantos anos De tanto sofrimento, trauma e dor A personagem da Georgia Millie Ela é uma personagem, gente, muito problemática Complexa Que, tipo assim, é difícil de entender ela Mas depois você entende perfeitamente E eu gosto de personagens assim Mas assim, porque eu gosto da ideia que a série traz pra gente De como a gente vai entender esse personagem Sabe? E a gente sabe que desde a primeira temporada A gente vem vendo flashbacks do passado da Georgia Ela adolescente, né Tudo que ela fez, tudo que ela deixou de fazer e tal Enfim A gente vai vendo esses flashbacks pra gente entender Porquê e como que ela criou aquela máscara de proteção Então a gente descobre que foi depois de tanto sofrimento Depois de tudo que ela passou Nós vimos que a Georgia, ela se recusa A falar do passado dela pros seus filhos Ela tenta ali não mostrar coisas ruins pros seus filhos Como a vulnerabilidade dela Que ela não gosta que ninguém vê Ela é vulnerável E ela meio que acha que não merece ser feliz Depois de tudo que ela passou Então o que ela faz? Ela coloca a sua felicidade acima da felicidade dos seus filhos Porque ela não quer que seus filhos passem por nada que ela já passou E nesse negócio que a Jeannie disse que a mãe dela Às vezes se tornava um pouquinho invasiva Não respeitava a privacidade dela O espaço dela, né A gente vê que a Georgia realmente Não tava respeitando um pouco isso Ela foi lá com a furadeira, né A janela fechou, lacrou Pro Marcos não pular a janela Mais pra ver a Jeannie e tal Depois teve uma cena super constrangedora pro próprio Marcos, né O namorado da Jeannie Que sentou ali na cama E teve que fumar um beczinho Com a mãe da namorada dele Pra poder começar a desabafar A Georgia queria saber quais eram as intenções do Marcos com a Jeannie E ele foi falando E tipo, nossa, o garoto tava cheio de medo ali E a Jeannie chega e fala Tipo, mãe Cara, o que que é isso? Sabe? Tipo, muito constrangedor E um pouco engraçado E é muito interessante a forma como a série traz isso Como a série conseguiu ali mostrar pra gente A narrativa da personagem da Georgia Pra que não deixasse ela tão invasiva assim E a gente começa a entender não só como o lado da Georgia Como também o lado da Jeannie Que ela tá passando por um drama adolescente ali Com o grupo dela de amigas, né Do Meng Que se separaram Depois que elas pararam de se falar lá na primeira temporada Por causa que a Max descobriu Né, naquele corredor Que a Jeannie tava ficando com o Marcos Com o irmão dela E a Jeannie não tinha contado pra ela E o Hunter Acaba entrando também nessa confusão Namorada da Jeannie Porque ele descobriu que a Jeannie tava conversando com o Marcos Mandando conversas de sexo pra ele E tal e tal E uma loucura Que é só Deus Depois elas pararam de se falar E eu sinto que toda vez que eles vão pra aquele corredor Acontece alguma coisa Tudo dá errado Eles falam de se falar E nunca mais voltam de se falar Gente, é uma loucura É uma loucura É uma perturbação Porque eu acho assim Aquele corredor é amaldito É amaldiçoado Porque, gente Na segunda temporada tem um exemplo disso Porque na segunda temporada O Marcos termina com a Jeannie Naquele corredor Gente Que que tira aquele corredor de cena Que senão vai viver acontecendo a briga ali Mas depois a gente viu que a Jeannie, né E o Hunter Acabaram se acertando na segunda temporada Na festa Ele diz pra ela Que não era a intenção dele machucar ela Nem magoar ela Ela também diz a mesma coisa pra ele E eles meio que viram amigos ali Agora voltando pro drama do Mang Do grupo das meninas Eu vi que uma coisa aconteceu ali A Nora e a Max ficou de um lado E a Jeannie e a Abby de outro lado Então rolou essa separação Sabe? Essa divergência Essas diferenças entre elas Eu achei que elas ficaram bastante tempo Eu acho que foi até o terceiro episódio Porque elas voltaram a se falar No quarto episódio Se eu não me engano E tipo assim A Abby deu pra fazer um dia tudo Pra voltar a falar com a Max Só que o problema era Que a Max Ela é uma personagem Muito egoísta Orgulhosa E um pouco narcisista A gente tem que lembrar disso O próprio Marcos Disse pra ela Lá na primeira temporada O irmão dela Falou pra ela isso Ele falou Marcos Você tem que parar de achar Que o mundo gira ao seu redor Tem que começar a pensar nas pessoas Ela começa a refletir sobre isso E ela evolui como pessoa Como personagem também Ao longo dos episódios Da segunda temporada Mas nesse meio termo Que ela parou de falar Com as meninas A Max Ela acabou ali Se tornando uma amiga insuportável Insuportável A Abby fazendo de tudo Pra voltar a falar com a Max E a Max ali Humilhando a Abby Sabe? E a Abby se humilhando Pra voltar a falar com a Max E eu também tipo assim Não tenho nada contra a Max Eu adoro o personagem da Max Eu adoro a atriz Que interpreta a Max Só que cara Essa temporada Ela tava muito insuportável Mas depois ela melhorou Depois ela melhorou bastante Porque ela evolui como personagem Como eu disse pra vocês Tem até um exemplo disso Que quando o Marcos Terminou com a Disney Ela deu um conselho Muito bom pra Disney Ela disse pra Disney Que o problema não era a Disney O problema era o Marcos O irmão dela Porque isso não foi A primeira vez que aconteceu Já tinha acontecido outras vezes Com a Padma Lembra? Que se tornou até uma amiga Ali da Disney Eu diria assim Ou sei lá Amiga? Não sei, colega Enfim, de trabalho ali Com a Disney A gente vê até um episódio Focado no Marcos Pra mostrar como ele se sente A respeito do relacionamento A respeito de tudo Que tá acontecendo na vida dele Episódio 8 Se não me engano Ou 9 Não sei A gente vê que o Marcos Ele não precisava De uma namorada Naquele atual momento Que ele tava Ele precisava Era de uma amiga Para ajudar ele A estar ao lado dele Sabe? Ele não precisava de uma namorada Naquele momento A própria Georgia Fala isso pra Disney Quando a Disney vai lá Pra conversar com a mãe dela E ela fala que terminou com o Marcos E o Marcos ama a Disney Quem ama tem que deixar ir, né gente? É um conceito assim Muito foda Sabe? Muito foda de lidar Mas na situação que o Marcos estava Eu realmente entendo Que o Marcos não precisava De uma namorada Naquele momento E sim de alguém Pra ajudar ele De uma amiga Sabe? Porque o Marcos Ele tem problemas psicológicos Ele precisa tratar disso Entende? Então O pior momento atual Pra ele ter uma namorada Era aquele momento Porque ele não conseguia mais lidar Com os problemas de ninguém Ele não podia lidar com a dor De mais ninguém A não ser a dele Isso pode se tornar um porco egoísta? Pode Mas pensando pelo lado dele Era um problema muito sério Sabe? Outro exemplo Tem toda também aquela questão Do professor da Disney Ser racista com a Disney Passar um trabalho pra ela fazer Na sala de aula Só ela Ela e mais nenhum outro aluno A Disney ficou subabolada Saiu da sala Não fiz o trabalho E não quis mais fazer a aula Desse professor A Max sai da sala Também pergunta a Disney O que aconteceu A Disney fala Cara, você tava lá Você via o tempo todo Acontecer tal e tal A Max fala Caramba, nossa Eu nem tinha percebido isso Ela parava a pensar Ah, realmente Ela se perdoa ali Com a Disney E tal e tal Pede desculpa pra ela Por não ter percebido Que a professora era racista Com a Disney Enfim A gente tem essa evolução Da personagem da Max Como pessoa Outra coisa também Que eu gostei nessa temporada Foi a aproximação Da Disney Com a Bracia Adorei essa amizade Ainda não é aquela amizade Por que eu digo Que não é aquela amizade ainda? Porque eu tiro Por experiência própria Às vezes na escola A gente tem nosso grupinho De amigos Mas também a gente tem Aquelas pessoas que a gente gosta muito Que são os colegas Entende? Isso se encaixa perfeitamente Na Disney E na Bracia Eu gostei de que a Disney Foi bastante legal com ela E prestativa Porque teve um momento ali Que as fotos da Bracia Não ficou legal De selecionada pro musical Pra peça Alguma coisa assim A Disney leva a Bracia Lá na casa do pai dela Pra poder fazer umas fotos melhores Porque o Zion O pai da Disney É fotógrafo Então ele faz ali Várias sessões de fotos E umas cenas super legais Da Disney com a Bracia Adorei Gostei também da aproximação Maior ali Da Disney com a Abby Porque nesse meio termo Que elas ficaram sem se falar Com a Max e a Nora Elas começaram a se aproximar mais Começaram a tentar fazer ciúme Pra Max Sabe? Tiraram foto no Instagram Postaram ela E o Marcos e a Disney E a Abby Né? Postou ali Foto no Instagram A Max ficou super revoltada Bolada Elas pintaram o cabelo Começaram a usar um estilo Mais ousado Pra chamar atenção Sabe? Gostei disso E a Abby Ela é uma personagem Que eu gosto muito dela Uma personagem bem interessante Que eu gostaria de descobrir Mais sobre ela A gente só sabe Que a Abby Tá passando ali Por um momento muito difícil Porque o pai dela E a mãe dela Tão passando por um divócio Sabe? Então eu gostaria de ver Mais sobre a Abby Mas é aquilo A gente não tem tempo De tela o suficiente Pra Abby O Joey É a mesma coisa Adora o personagem Ele tem ali Um passado com a Georgia Eles eram adolescentes Tem flashback deles Lá na primeira temporada Na segunda também Mostrando eles De adolescente Tal e tal Que o Joey Ele tem uma paixão Pela Georgia Não correspondida Sabe? A gente tem a cena Da Georgia também Que eu não sei De onde eu tirei isso Que ela sente algo Pelo Joey Que ela ainda não assumiu isso Sabe? Que é aquela cena Que ela abraça o Joey Ela sente que o Joey É a única pessoa Que tá ali Olhando pra ela E não julga ela Né? Então tem toda essa Coisa aí Que a gente fica meio confuso Depois a gente tem O final da série Que a Gina Encorajou a mãe dela Contar toda a verdade Do passado dela Pro Paul Tá? A Georgia vai lá Contar a verdade toda Mas não conta também Toda a verdade Porque ela matou Um cara Tal e tal Enfim O Paul Não sabe muito Como lidar com isso Ele sai da casa Da Georgia Desesperado Não sabe o que fazer Né? Então a gente fica Naquele suspense Se ele realmente Ama a Georgia Ele vai casar com ela E vai passar por cima De tudo isso Ou ele vai mandar Prender a Georgia Depois que ele soube De tudo Aí fica naquilo Só que aí a gente viu Que o Paul Né? Um personagem que eu gosto Bastante Mandou prender O ex-marido da Georgia Que era abusivo Que tinha abatido nela Agredido ela Né? Na noite passada Né? Que a gente viu Essa cena de Violência, né? Acontecendo Em Jane e George A gente viu até que o Walt Tirou a arma Aqui debaixo Do negócio Dentro da casa Pra dar um tiro No pai dele Porque ele viu Ele agredir a mãe dele Né? Então tipo assim Cara Muito louco A Georgia tenta ali Controlar tanta situação Pra que o Walt Não seja levado Pôs os olhos menores Sabe? Porque é foda Entendeu? Então tipo assim Eu fico pensando Se aquele menino Tivesse matado o pai Eu gostaria Se ele tivesse matado Gostaria Que o cara Tivesse morrido Gostaria Mas foi de raspão Que ele desgraçado Continua vivo Mas o Walt Ele é um personagem Maravilhoso Então eu pensei Na saúde mental Do personagem Esse garoto Ele ficava com um problema Muito grande Se ele tivesse matado O pai dele Ele ia se culpar Sabe? Porque ele é só uma criança Gente Ele ia se sentir muito culpado Daqui pra frente Entendeu? O peso psicológico dele Ia ficar um pouco Meio fodido Depois disso Sabe? Então a gente já tem ali Uma personagem Se autoflagilando Que é a Jeannie Uma das filhas da Georgia Imagina agora Um outro filho Se autoflagilando também Entendeu? É o Austin Personagem maravilhoso Que é fã de Harry Potter Eu também sou Entendeu? Enfim Aí o desgraçado Do Gil Do Gil Sei lá O pai do Austin Foi preso Agora Sobre a personagem da Georgia Eu não vejo a Georgia Como uma personagem assassina Ou sei lá Psicopata Maluca Sociopata Não sei Maluca até um pouco Mas eu não vejo ela dessa forma Eu vejo ela assim Como uma mãe protetora Que faria de tudo Faria de tudo Para proteger seus filhos Que mãe ainda faria isso também Né gente? A personagem em si Da Georgia Teve uma evolução enorme Como personagem Significa que um dia Eles não iam ver isso Eles tem que aprender com a vida Eles tem que crescer Entender as coisas E aprender com os erros da vida E como eu disse A Georgia é uma mãe muito protetora Sempre pensando nos seus filhos Ela acaba ali esquecendo dela mesma Sabe? E tem um momento da série Que a Georgia Tá tipo assim Muito mal mesmo Com tudo que tá acontecendo Na vida dela Tipo assim O mundo parece que tá desabando Na cabeça dela Ela começa a ter uma crise de pânico Ali dentro do carro A Disney vê isso Entra dentro do carro Começa a conversar com a mãe dela Entender a mãe dela E começa a refletir sobre isso E ela decide ficar ao lado da mãe dela E proteger a mãe dela Porque ela entende que a mãe dela Matou aquele cara Pra proteger ela Entendeu? Que era isso que eu queria Que ela entendesse o tempo todo A Disney fala pra mãe dela Que sempre tem uma opção Não matar é uma opção E aí a Georgia fala Que não tinha Tinha tipo assim Uma opção Nesse caso Porque tipo assim Ela passou por isso A infância dela toda Então ela ficava pedindo ali Gritando de socorro Pra mãe dela Poder parar essa mão E a mãe dela nunca parava Ela sabia que aquela mão Não ia parar na coxa Na perna da Disney Ela sabia que talvez a Disney Poderia até sofrer um abuso Por conta desse cara desgraçado Desse Kenny Que morreu e já foi tarde Enfim E aí a Georgia dizia Que não tinha Não tem um dia Que ela não deitava a cabeça Na tabeceira Pra dormir E pensava nisso Total Ela dizia tipo assim Que a gente tem que viver Pro futuro Que se a gente viver Passado Passado acaba com a gente E a vida É mais do que esse inferno Ela diz pra Disney E ela diz Olha as coisas pra Disney Se você quer me odiar Você tem o direito de me odiar Se você me acha monstro Você tem o direito De me achar um monstro Se você não confia em mim Confia nisso Que eu fiz por você E pelo seu irmão Pra proteger vocês A Disney Ela entende isso Então ela decide Ficar ao lado da mãe dela Eu gostei disso Agora sobre o poema Que foi uma outra cena Que Jesus Aquela cena ali Eu sabia que a Disney Ela não queria magoar a mãe dela Ela não queria atingir a mãe dela Sabe? Não queria fazer mal A mãe dela Só que a mãe dela acabou chegando Escutando ela falando Aquele poema Aquele poema que a gente escreveu Foi uma forma como ela Encontrou o desprezado Que ela tava sentindo Porque ela não tava aguentando Gente, ela tava matando ela por dentro Se ela tinha que desabafar Com alguém Contar isso Não sei De alguma forma Mas ela acabou magoando a mãe dela Por conta disso E não era intensa Foi uma das tramas também Muito pesada nessa temporada Entendeu? Muito sério também Muito delicado De se tratar Principalmente quando a Georgia Vai lá e descobre Que a Disney Estava se auto-flagelando Se queimando Então tipo assim É uma cena muito pesada Eu chorei Eu senti que aquilo tudo É muito emocionante Que tava acontecendo As duas chorando desesperadamente A Georgia falando pra Disney Pode passar essa dor pra mim Eu aguento Que não sei o que Minha menina Pessoa Gente Muito desesperadora Aquela cena E é muito bom A forma como a série Traz isso pra série Porque eu acho Que as atrizes Elas conseguem trazer Isso pra personagem delas Sabe? Tudo que a personagem Precisa Elas conseguem trazer Então eu poderia ter Essas duas atrizes melhores Pra poder interpretar A Disney e Georgia Sabe? A Disney Se você pegar ela Na primeira temporada Da segunda Você vai ver Que não é a mesma pessoa Mudou bastante Sabe? Evolui Disney é uma personagem Que eu tenho uma relação De amor e ódio Tem momentos que eu amo ela E tem momentos que eu odeio ela Porque gente Eu não sei É uma coisa que eu tenho aí com ela Um sentimento Sobre a Georgia Ter matado O marido da Cynthia Ela acabou se queimando Porque o investigador Mandou prender ela No casamento dela Com o Paul Então ela foi presa Após seu casamento Com o Paul O Austin Cara mas eu não contei Nada pra ninguém Tipo a Disney Sem entender nada E ele correu na tela E a mãe dele sendo levada E tipo assim Ele disse isso gente Porque deixa eu explicar Pra vocês No dia que a Georgia Matou o marido da Cynthia O Austin tava lá Brincando com o filho da Cynthia De pico-esconde Ele acabou se escondendo E ele no pico-esconde Ele acabou vendo ali A mãe dele matar o cara Entendeu? Mas ele não contou nada Pra ninguém Como que descobriram? O desgraçado Do investigador Que descobriu E mandou prender a Georgia Mas eu não entendo Até agora Por que a Georgia Matou o marido da Cynthia Não sei Não convém de mim Eu não compreendo isso Porque gente Eu não sei por que Alguma coisa na minha cabeça Que eu não queria nem falar Porque senão vocês vão me matar Eu achei que era ciúme Da Cynthia com o Joey Porque a Cynthia Falou pra Georgia Que ficou com o Joey E aí logo depois A Georgia ficou com raiva Parece que ficou com raiva Queria se vingar Foi lá e matou O marido da Cynthia Vai entender Mas a Cynthia também Gente Eu não digo que ela pediu isso Mas parece que ela tava pedindo Porque ela falou assim pra Georgia Ai eu não aguento mais Fica olhando pra cara dele E ele nunca ia Sabe Porque isso dói muito nela Isso me machuca O Zeke Filho dele perguntando Por que ele nunca acorda Ela não sabia mais lidar com isso O que fazer E aí parece que ela tá pedindo Pra Georgia matar o cara Vai entender Enfim E aí também a Cynthia é uma safada Eu também não entendo essa safada Porque ela é uma safada Que eu tô dizendo que ela é uma safada Porque ela é uma safada Entendeu Por que eu tô dizendo isso Porque enquanto a gente Ela tava entrevida A morte Em coma Ela foi lá e ficou com o Joey Em um momento de consolação Eu digo assim Eles eram só amigos De repente virou um relacionamento E meio que eu acho que foi o momento Que eles estavam vulneráveis Então eles aproveitaram esse momento E ficaram Porque eles estavam muito vulneráveis Então tipo assim Aproveitou e ficaram Entendeu Não tem como desfazer isso Já rolou Agora já foi Entendeu Era um momento Era um momento Tipo assim Que eles estavam Precisando Digamos assim Então Eu até entendo isso Mas cara Sei lá O marido dela tava quase morrendo Gente Ela foi lá E ficou com o Joey Cara vai entender Vai entender Essa loucura Que ela fez Eu vou dizer Que ela é safada Porque eu não sou nenhum safado Entendeu É sobre isso Enfim O meu vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Que isso me ajuda pra caramba Tá Compartilhem o vídeo Com quem gosta Dessa série De ninguém de ódio Tá E inscreva-se no meu canal Ative o sininho de notificação Pra poder Ater o que acontece Aqui no meu canal Não perca nada Um beijo E volto com a novidade Em breve pra vocês Tchau Até o próximo vídeo Tchau